e fala galera chegando aqui com mais um vídeo no canal sobre transferências do pés que vale tanto para o pés 2020 como para o pés 2021 e hoje o clube é o corinthians o clube que mais reforçou aí na janela de transferências com grandes contratações como o caso do william renato augusto roger guedes e juliano entre outros jogadores que o corinthians contratou bora lá sem muitas delongas vamos aqui em configurações aperta em x no editar aperta x novamente vamos aguardar aqui abrir o menu editar bora lá menu editar vamos em transferências vamos lá no campeonato brasileiro série a aqui no campeonato brasileiro seria apertamos x vamos no corinthians aperta x novamente pode ver aqui que o time já está com cárcio felipe danila velar fagner caique frança gabriel luam gil fábio santos tornou-se a gustavo jo e araus ou seja já transferir todos jogadores que não estão mais no corinthians para os clubes de destino e vamos lá colocar os jogadores contratados vamos começar com a estrela maior né o william apertar em x e adicionar jogador aqui a gente poderia ir direto no clube que tava jogando né na na premier league mas para facilitar vamos direto aqui ó aperta no x vamos lá no chelsea ele voltou para o chelsea apertou x vamos lá vamos ver se é o william aí ele é o william no chelsea apertou x vai lá registrar o william no time continuar aperta sim o corinthians vamos conferir conferir vamos lá o william já está no corinthians vamos agora adicionar o renato augusto renato augusto que estava no chadão no lengue se eu não me engano da china vamos lá na liga chinesa e aqui ó super league vamos lá beleza não estava no beijinho huan quer dizer quem estava no xandão no lengue era o roger guedes aqui ó beijinho huan aperta x vamos lá pegar o renato augusto vamos ver se ele mesmo aí renato augusto aperta x sim vamos ver se o renato augusto veio para o corinthians tá lá renato augusto no corinthians próximo jogador roger guedes também estava na liga chinesa vamos lá apertar aqui cadê 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 a liga chinesa aqui ó aperta x vamos lá no xandão no lengue cadê xandão no lengue vamos lá aperta x novamente vamos ver se é roger guedes tá aí roger guedes aperta x para o lado sim vamos lá ver se transferiu roger guedes isso aí agora o próximo jogador é o juliano como eu não sei onde juliano estava jogando a gente aperta em quadrado ok aqui ó nome do jogador aperta x vamos escrever juliano g i u l i a n o juliano como se fosse italiano aperta em r2 vamos lá em procurar vamos ver apareceu juliano e estava no alnácer do catar né então vamos lá transferir juliano para corinthians sim vamos conferir lá se o juliano veio bora lá vamos lá o juliano de a camisa do timão agora vitor cantilho vamos lá de novo adicionar jogador lá em cima de tudo perto do nome corinthians aperta x mesma forma vou apertar aqui ó quadrado como eu não sei onde o cantilho jogava aperta aqui apaga escrito juliano vamos lá aperta ver ponto ou melhor vamos escrever cantilho que é mais fácil de achar cantilho vamos pelo nosso sobrenome apareceu ali ó cantilho com dois l's tá ok aperta r2 vamos lá em procurar vamos lá a ver cantilho é ele mesmo vitor cantilho que jogava no júnior baranquilha vamos lá vamos lá mesma coisa continuar sim registrando no corinthians conferir se ele veio vamos lá lá vitor cantilho registrado no corinthians agora vamos lá pegar o mantuã adicionar jogador também não sei onde ele jogava aperta quadrado aqui ó busca avançada vamos lá apagar o nome cantilho vamos escrever mantuã mantuã com a n no final né com m não tá r2 vamos lá embaixo em procurar vai aparecer aquela mantuã beleza estava na ponte preta aperta x para o lado sim continuar registrar jogador vamos lá conferir se ele veio direitinho para o corinthians lá mantuã já camisa do timão agora vamos lá em joão pedro joão pedro vamos lá mesma coisa aperta adicionar jogador vamos escrever aqui agora joão pedro beleza mesma coisa quadrado também não sei onde joão pedro jogava vamos lá quadrado joão pedro vamos lá mesma coisa procurar joão pedro se eu não me engano é ex jogador do palmeiras lateral direito direitinho vamos ver aí ó ele mesmo lá o único lateral direito do joão pedro que apareceu é ele aperta x para o lado sim continuar vamos lá e se ele veio para o corinthians tá lá joão pedro e agora vamos lá agora Donnelli né Matheus Donnelli aperta x goleirão Matheus Donnelli mesma coisa quadrado quando você não souber onde jogador atuava vai lá só apertar quadrado vai lá Donnelli vamos escrever o nome Donnelli D o N é 2 L e uma coisa R2 vamos lá embaixo quadrado procurar lá Matheus Donnelli goleiro aperta x para o lado sim continuar transferido vamos conferir aqui beleza transferido para o corinthians agora vou ensinar para vocês o pulo do gato transferir todos os jogadores aperta em quadrado em bolinha para voltar volta mais uma vez vamos aqui em times no menu editar ainda aperta em times vamos lá novamente no campeonato brasileiro série A aperta em x vamos no corinthians de novo aperta x novamente aqui ó vamos primeiro colocar número na camisa dos jogadores olha lá número beleza vamos lá número 1 Kaique França tá ok o Gil o Gil zagueiro joga k4 tá certinho o número 2 do corinthians vamos ver quem que é senão ainda não tem vamos lá então vamos pular aqui vamos pegar o Fagner Fagner ele joga k23 já tá aqui k23 vamos pegar os novos jogadores aqui o William vai k10 vamos pegar pegar o William ele já apareceu ali k10 o jogo é o 77 esse tá certinho aqui o jogo 77 o Juliano tá com certeza vamos lá Juliano sair e tirar o Juliano aqui vamos pegar botar o jogo 77 Renata Augusto com a 8 o Luan a 8 o Luan é a camisa 7 vamos lá cadê o Luan vamos lá camisa 7 do Luan beleza o Cássio a 2 tá certo o Juliano Juliano é o camisa 11 beleza Roger Guedes ele vai jogar com a 12 é que é dois não qualquer do que é dois não qualquer do que é dois não qualquer do que ele vai jogar com a 9 ok beleza o Vitor Cantilho joga com a 24 tá certinho Matheus Donnelli colocar 32 beleza mantuã vamos ver com qual camisa mantuã joga com a 31 vamos lá 31 Felipe também goleiro joga com a 12 a 12 não peraí a 12 é do Cássio tá sem número vamos colocar aqui a 22 aqui esses principais jogadores já tá bem numerado né o Fábio Santos joga k26 cadê o Fábio Santos o Fábio Santos 26 beleza tem algumas camisas aqui meio maluco esse uniforme do Corinthians os outros jogadores né Lucas Piton Léo Santos a molecada aí que veio da base o ainda não está no jogo né como são jogadores novos ainda não constam no PS tá aí o mora vamos embora lá agora fazer escalação aperta essa quadra a bolinha para voltar vamos aqui ainda no menu do Corinthians aqui vamos lá e tranquilamente em plano de jogo vamos aqui colocar o plano de jogo do Corinthians vamos colocar na formação 433 433 aí a gente vai brincar de escalar aqui o time o melhor possível Fábio Santos lateral esquerdo para lateral direito a zaga do Corinthians vou pegar até aqui a última escalação do Corinthians aqui para gente tentar fazer uma coisa mais ou menos parecida e colocar óbvio o time que tá jogando do Corinthians com a galera que chegou aí a nova contratados né Bora lá agora acertando aqui João Vitor vamos pegar o Rio Rio na zaga vamos lá colocar o Gil ó Gil Cadê o João Vitor vamos pegar o João Vitor aqui a gente vai ver o João Vitor João Vitor da base então não tem o João Vitor vamos aqui escalar aqui ó Gabriel Luan sai óbvio que o Luan vai sair o João Vitor aqui vamos colocar o João Vitor aqui vamos colocar no lugar do Luan aqui o Juliano né Roger Guedes aqui de atacante pela direita o João centralizado aqui e aqui ó vindo de trás o Renato Augusto ó João Pedro tá aqui ó João Pedro tava jogando aqui ó João Pedro Gil Juliano Gabriel Gabriel vem jogando bem aqui ó pela direita o William então ficou bacana hein Cássio Fagner João Pedro Gil Fábio Santos Juliano Gabriel Renato Augusto Jô Roger Guedes William tá aí agora vou mostrar para vocês o pulo do gato vamos sair tudo aqui vamos salvar não esqueçam de salvar galera ó salvar subscrever esses dados sim aperta x tá salvando a substituir dados salvos sim 100% ok agora vamos lá testar ver se deu certo lembrando que essa transferência dá para você jogar contra qualquer colega seu aí no PES desde que seja na sua casa não tem como jogar online tá ok e campeonatos diversos você pode jogar diversos contra máquina ou contra um amigo seu ou disputar o campeonato né o campeonato brasileiro posteriormente a libertadores dessa forma com o time mexido vamos lá vamos lá início vamos lá partida local beleza usuário casa a manete agora é o pulo do gato hein galera quando aparecer aqui para escolher os times vai aparecer aqui ó vamos lá demorando um pouquinho dados editados ok aperta x aqui quando aparecer aqui para escolher o time aperta o r3 é muito importante apertou r3 vai aparecer lá essa caixinha de diálogo tem que vir aqui no meio desligar atualização ao vivo aperta x agora tudo que você transferiu e salvou está no jogo aperta x do campeonato brasileiro vamos lá pegar o corinthians vamos pegar aqui um adversário aqui para jogar contra o corinthians vamos pegar aqui o palmeiras cadê o palmeiras aqui beleza vamos lá estádio vamos pegar o estádio do corinthians cadê cadê aqui a arena corinthians beleza vamos conferir se está aqui o time certinho tá lá olha lá a escalação cássio joão pedro gil fabio santos fagner gabriel juliano rato augusto william roger guedes e jo vamos lá plano de jogo só conferir está todo mundo aqui ó beleza ok vamos lá sair vamos lá início partida início vou só rolar alguns minutinhos do jogo salvar e galera se inscreva no canal compartilhe curta dá moral pro canal aí dá um trabalho danado fazer essas coisas eu faço pra vocês aí então vou atualizando assim que sair mais jogadores contratados ou que for transferido eu venho aqui principalmente jogadores de impacto e faço transferência tá aí o estádio do corinthians arena corinthians colocaram o nome de neo química arena beleza aí ó traiu cástio ó o juliano já atrás dele aí ó ó o gil pelo orgulho pela glória e pelo direito de zoar um pouquinho o amigo e ninguém é de velho todo mundo aí é claro que a sala é agora corinthians e palmeiras ó o fagner ó o fábio santos e gabriel ó o renato augusto william roger guedes todo mundo aí ó todo mundo aí ó todo mundo aí agora o Corinthians tá com um time bem forte provavelmente provavelmente esse brasileirão desse ano aí vai brigar com o Wagner Libertadores se der chance pode até brigar pelo título desde que o Sim estão lá em cima daquela aí ó nato augusto ou william aí ó vamos ficar aqui com o Sim Jô esse é o time do Palmeiras é adversário vamos dar uma coça nesse Palmeiras aí alô galera se inscreva no canal não deixe de se inscrever no canal compartilhe deixe seu comentário aí se tiver alguma dificuldade aí que eu respondo os comentários e ajuda a chegar o melhor aí beleza tá aí vai começar a rolar a pelota lembrando que o jogo não é editado não tem nada de edição é tudo dentro do jogo que fez a transferência beleza vamos lá vai rolar a pelota na Arena Corinthians já somos um minutinho pra vocês verem os jogadores aí o Fábio Santos orientando o Everton aí do Palmeiras Renato Augusto aí com a camisa do Timão bora bó bora rolar a pelota o Loeljo João Pedro Gabriel Fagner primeiro tapa de Roger Guedes deu a bola Gustavo Gomes Lucas Lima Felipe Melo ele mandou a bola pra frente Gil pela contenção Gil Dudu boa bola jogo Barbosa com ela linda roubada de João Pedro entregou mal no meio Renato Augusto na marcação jogo Barbosa de novo com ela Dudu linda bola agora tem que sair no contra-ataque Roger Guedes viu a passagem do Willian lançou o Willian chegar na frente vai dando gol vira a zaga Gustavo Gomes despacha ao menos só joga no chute no chute ele vai dando certo lateral vamos ver a gente consegue pelo menos dar um ataque os caras a bola ainda não chegou no Willian chegou no Renato Augusto chegou no Roger Guedes mas o Willian ainda não me gostou da criança Diogo Barbosa agora é a vez de Lucas Lima está aí o Palmeiras tocando a bola vou virar mais um lançamento joga muito na base desses lançamentos aí o Willian pegou na bola pela primeira vez já dá o tapa no Fábio Santos abre o contra-ataque para o Corinthians quem é que vem Renato Augusto perdeu a bola muito simples no meio campo deu mole mais um lançamento só na base do chute joga o Palmeiras só na base do chute vai sair saiu fácil vamos lá vamos dar um chute lá defesa do Palmeiras muito bem postada o Willian Willian olha só botando na frente o Willian vai entrar na área garoto olha o Willian que entrou dá o último drible e perdeu a bola foi muito fominha que entrou entrar com bola e tudo jogou tá bom galera é isso aí muito obrigado se inscreva no canal não deixe de se inscrever é muito importante sua inscrição dá aquela moral para nós aí um abraço não deixe de se inscrever não deixe de se inscrever não deixe de se inscrever